Salvações companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o Tática Didática e mais uma vez o Vasco não se ajudou né, mais uma vez o Vasco cometeu os mesmos erros e perdeu por 3x0 para o Vitória em casa, se o acesso já era impossível, agora ele é mais inviável mas antes de começar a análise já vou pedir claro que você se inscreva no canal do Tática Didática ative as notificações através do clique no sininho e também clique ali no botão de seja membro e torne-se membro do Tática Didática, assim você vai ter também direito a benefícios exclusivos além de ajudar muito no nosso trabalho, beleza? Então sem mais delongas, vamos para a vinheta! Muito bem né, passou-se mais uma rodada e o Vasco vem cometendo os mesmos erros passou-se mais uma rodada, passou-se mais uma partida e o Vasco simplesmente cometeu os mesmos erros de defesa e uma vitória por 3x0 da equipe do Vitória mais uma noite complicada aí para o torcedor vascaíno em São Januário se o acesso já era algo difícil, ele vai se tornando agora cada vez mais inviável mas enfim, a gente está aqui para analisar os pontos que o Vasco errou e logo aqui já de primeira, 47 segundos que surgiu ali o primeiro contra-ataque do Vitória menos de um minuto, o Vitória já colocava a primeira bola ali na rede do Vasco, na rede do Lucão com um chutaço do Marcinho mas aqui a gente vê né, era um contra-ataque o Vasco tem a bola e conta com aquela aproximação né que a gente sempre andou falando aqui nos vídeos com relação ao Vasco aqui no Tática Didática né desde a chegada do Diniz né e numa perda de posse de bola aqui desse lado né muito criticaram o MT por causa disso, até durante o jogo parte do público presente ali chegou a vaiá-lo né mas num erro aqui no Vasco né porque o Vasco perde a posse de bola né e o Vitória joga em cima dessa aproximação consegue rodar a bola rápido para o lado direito por quê? porque vai ter espaço né no lado direito do Vasco tem espaço porque o Vasco está todo mais próximo aqui principalmente pelo meio campo no lado esquerdo então o Vitória consegue tomar a bola nesse setor né furar essa aproximação do Vasco né e achar o espaço para poder rodar a bola rapidamente até o outro lado e aí sim chegar à conclusão com velocidade né e aí a conclusão e depois veio a conclusão de longe um chutaço do Marcinho um baita golaço por sinal né então assim saiu o primeiro gol do Vitória contra o Vasco né jogando em cima da aproximação né rodando a bola para onde tem espaço e menos jogadores do Vasco né por conta dessa aproximação com o Vasco exerce aqui pelo lado esquerdo e aí o Vitória coloca dentro da casinha pela primeira vez na noite em São Januário continuando aqui a análise agora também com relação ao posicionamento do Andrei né muitas vezes a gente sabe que quem faz esse posicionamento de ajudar na saída de bola é o Bruno Gomes só que nesse caso aqui a gente vê que é o Andrei também ajudando aqui né ele faz uma ele ajuda aqui a formar uma linha de quatro na saída o MT fica um pouquinho mais aqui aberto pelo lado esquerdo do campo e acaba que com isso isola o único meia armador do Vasco que é o Marquinhos Gabriel Marquinhos Gabriel então acaba meio que jogando isolado porque o posicionamento dos volantes vai estar mais atrasado né aquela linha de 2-1 né que a gente chama e o Marquinhos Gabriel vai ser aquele um né isolado mais no meio como um meio armador então o Andrei é recompondo muito recuando muito também pra ajudar nessa saída de bola do Vasco pra também ajudar na condução do Vasco até o ataque então é importante esse papel aí exercido pelo Andrei agora uma situação ofensiva uma situação de perigo do Vasco né situação de cruzamento né muito chamou atenção né esse detalhe Vasco atacando aqui pelo lado direito né e você tem 1, 2, 3, 4 opções né você tem aqui o Gabriel Peck o Nenê o MT e o Cano vindo mais de trás mas também vindo mais de trás aqui pra pegar essa bola pra pegar uma pra pegar uma última bola caso ela passe por todo mundo vem também o Riquelme né o Riquelme que a gente sempre fala que joga aberto né é um cara que joga muito pra frente né chega em costuma invadir a área de vez em quando né e nessa situação ofensiva aqui o Riquelme acaba se tornando um elemento ali no cruzamento né porque você tem além de 4 jogadores um último jogador pra vir mais de trás pra pegar essa bola que é o Riquelme pra tentar uma conclusão acabou que no fim das contas esse cruzamento não resultou em nada né logo depois no rebote veio uma finalização de longa distância uma tentativa de um chute de longa distância do Andrei só que acabou que a bola foi pra fora mas então o Vasco aproveita que o Vitória nesse setor deu bastante espaço e consegue ocupar bastante bem ali a área no setor ofensivo nas situações de cruzamento bom agora aqui mais um problema do Vasco né que o Vasco tem apresentado e isso até a gente chegou a ver um pouco mais no jogo contra o Náutico porque o Náutico colocou o Vasco em bastante dificuldade nesse tipo de situação que é a saída sob pressão o Vasco não consegue sair jogando do seu campo de defesa sob uma alta pressão da equipe rival né e é o que a gente vê aqui por exemplo e é o que a gente vê aqui no recuo do do Valber né que teve uma que teve uma atuação não teve uma que não teve uma atuação muito boa né o ele recua pro Lucão o Lucão é meio que na fogueira ali tenta afastar a bola de qualquer jeito né e você vê que o Vasco tem sempre aqui ó mais gente do que do que o Vitória no seu campo de defesa né você tem é muito mais gente do Vasco do que do Vitória no seu campo de defesa então você de certa forma consegue exercer uma vantagem numérica mas acaba que o Valber não consegue fazer essa saída né ele se vê muito pressionado ele acaba não jogando a bola pra frente quando poderia até ser um pouco mais viável ele recua pro Lucão na fogueira né e o Lucão tenta se virar ali afastando de qualquer jeito então esse é um ponto um ponto débil do Vasco que tem sido bastante comum né quando é a situação da marcação rival é torna isso possível né que essa que essa pressão e o Vasco não consegue fazer essa saída sob pressão tem muito nervosismo né na hora de fazer essa saída sob pressão ainda mais em um ponto bem claro aqui que a gente tem uma vantagem numérica muito maior do Vasco com relação aos elementos que o Vitória tem no seu campo de ataque pra pressionar a saída rival agora um outro ponto que chamou a atenção né que é o Marquinhos Gabriel de novo né Marquinhos Gabriel ele sempre costuma fazer essa função de sair jogando mais equado né pra vir atacando ali de trás como um meio armador mas nesse nesse caso aqui não é diferente só que também uma coisa interessante pra gente poder observar né que você tem mais opções entre os defensores do que atacantes né então o Marquinhos Gabriel fica muito preso ali no campo de defesa com relação a opções de passe né ele tem que fazer uma condução a mais pra poder levar pra poder levar essa bola até os atacantes você vê aqui que só tem um atacante aqui mais próximo né nesse corte de imagem né só tem um atacante aqui do Vasco que está mais próximo meio atacante que está mais próximo do Marquinhos Gabriel então ele acaba tendo que fazer essa condução né pra ele acaba tendo que puxar o posicionamento um pouco mais pra trás pra poder fazer a condução pro ataque né então acaba que ele precisa de muito espaço pra jogar né e se alguém ocupa esse espaço ali né se o time se mais peças do time rival ocupam esse espaço aí dentro do meio do campo né nesse espaço que o Marquinhos Gabriel tem pra atacar acaba que vai ficar cada vez mais cada vez mais difícil né e o Marquinhos Gabriel assim não consegue jogar então é um ponto muito importante pra gente observar né a diferença do posicionamento dos defensores pros atacantes com relação ao a função né ofensiva na construção ali do Marquinhos Gabriel e no minuto 23 as coisas começaram a piorar né o que já tava ruim começou a ficar pior né o segundo gol do Vitória sai em mais uma vez sai em uma ocasião de bola parada né e mais uma vez o Vasco erra na marcação em bola parada né já não é a primeira vez que isso acontece né quase todos os jogos aí que eu fiz do Vasco praticamente como setorista em estatística didática teve algum problema com bola parada isso desde o primeiro jogo né e nesse aqui não foi mais assim uma questão de posicionamento mas foi foi mais assim de marcação ao jogador mesmo porque você tem dois jogadores do Vasco mais próximos ao ao Kelvin né que vai fazer o segundo gol do Vitória de cabeça né e nenhum dos dois acaba subindo então é mais uma falha técnica né do que uma falha de posicionamento né esses dois jogadores estão consideravelmente perto e acaba que nenhum deles ao acompanhar o Kelvin sobe de cabeça pra tentar ganhar dele no duelo aéreo e aí meu amigo ele cabeceia pro chão né o Lucão não tem muito o que fazer gol do Vitória é o segundo da noite em São Januário e pra fechar aqui a análise no terceiro gol do Vitória né antes do terceiro gol do Vitória que foi de pênalti né o Vitória consegue quebrar uma zona de marcação do Vasco né e mais uma vez aqui o espaço abismal que o Vasco deixa aqui é no outro lado né com essa zona né uma coisa que o Vasco não consegue ajeitar né você vê que esses dois jogadores aqui né estão muito mais à frente né então acaba que eles não conseguem ocupar ali o meio campo então por esse lado o Vitória tem muito espaço mas o Vitória ataca por um passe longo nas costas dessa zona então o que acontece você tem um, dois, três, quatro jogadores aqui do Vasco né e o Nenê né está bem mais assim distante do do jogador do Vitória que vai fazer o lançamento pro David né que vai que vai passar aqui pelo Ricardo Graça né e vai sofrer um pênalti após uma falha uma falha técnica né uma falha de controle de bola do Valber né mais uma falha do Valber nessa partida né mas a gente vê aqui o Nenê bem distante né desse jogador do Vitória então o que acontece nesse caso o jogador do Vitória tem todo o tempo e espaço do mundo pra poder pensar o jogo e fazer o lançamento tanto é que ele demora uns dois ou três segundos ali é ao controlar a bola pra achar a opção e fazer o lançamento né um lançamento longo por cima quebrando essa zona de marcação do Vasco e aí se desencadeia no pênalti né a falha técnica do Valber né na hora de controlar a bola na hora de interceptar né ele podia ter interceptado a bola acabou falhando né e aí ele comete o pênalti sobre o David né então é o a jogada do pênalti sai dessa ruptura né e também consideravelmente desse espaço aqui né que o Nenê acaba deixando pro jogador do Vitória pensar não só ele como também esse aqui na lateral né o Morato que tinha acabado de entrar e aí é deixado um espaço pra que o jogador do Vitória pense o jogo pra depois fazer a execução do passe muito bem rapaziada é isso né vamos ficando por aqui com mais um vídeo se você gostou deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e também clique no botão de seja membro pra ajudar muito no nosso trabalho além de ter benefícios então por hoje é só muito obrigado por assistir ao vídeo e a gente se vê na próxima tchau tchau tchau